Amanhã, dia 7 de março, terça-feira, que a AutoGarces inicia a vacinação bivalente. Essa vacina é contra o Covid, o nome já diz bivalente, porque protege contra duas cepas do Covid, a variação Omicron, a BA1 e BA2. Lembrando, Luiz, que as outras vacinas eram monovalentes e agora é bivalente. Essa vacinação inicia-se amanhã em AutoGarces e tem várias fases. Nós vamos iniciar pela primeira fase, como está em todo o Brasil, que são para os idosos de 70 anos acima. 70 anos, 80, aqueles que já receberam duas doses de vacina do Covid monovalente. E também essa vacina é para os idosos que moram em abrigo. No caso, nós não temos em AutoGarces, Casalar é abrigo. É também para as crianças acima de 12 anos que moram em Casalar. Então, isso já está sendo averiguado. Se existe alguma criança lá na Casalar, vai ser vacinada. Para os trabalhadores dessa Casalar ou trabalhadores das pessoas de asilo, tá? E aqueles imunodeprimidos. Aqueles que têm problema de imunidade séria, são os portadores do HIV, que têm lúpus, que fazem tratamento oncológico. Então, qualquer dúvida pode vir e conversar com a gente. E nós vamos começar assim, junto, todo mundo unido, nas três PSFs. PSF1, PSF2 e PSF3. É importante a gente mencionar que você nos informou em off que essa vacinação já foi divulgada pelo Ministério da Saúde, que é uma vacinação que vai entrar na rotina de agora para frente. Exatamente. Em alguns lugares, algumas cidades já iniciou a vacinação. Só que a AutoGarces recebeu essa vacina agora, final de semana. Então, por isso que nós vamos iniciar agora, dia 7 de março. E essa vacina vai ser anual, igual a da gripe. A vacina da gripe vem vacinar todos os anos. Ela tem validade de 12 meses. E a bivalente também. Agora vai ser anual. É importante a gente lembrar, mais uma vez, a gente volta a falar daquela famosa frase, a vacina é importante e nos traz mais proteção. Por isso, mais uma vez, é importante a gente frisar que essa vacina bivalente é necessário que todos venham se vacinar aqui nas unidades de saúde. Exatamente. Porque o que a gente vê no cenário epidemiológico? Mais casos de Covid. A gente sabe que esses casos não estão tão graves como antes. Mas o que aconteceu para diminuir os casos, para diminuir a hospitalização? Vacina. Então, com o passar do tempo, a imunidade vai sendo diminuída daquela vacina que recebeu primeira dose, segunda dose, primeiro reforço, segundo reforço. Então, é necessário um reforço que vai estar iniciando agora, tá? E a vacina, ela não dói, a dor é local. O que pode acontecer? 0,3 ml. Pode acontecer dor no braço, febre, vermelhidão, mas ninguém vai ficar internado, ninguém vai ficar hospitalizado, não tem um efeito colateral maior. Quem já tomou as outras já sabe como que é. E ressaltando que para tomar a bivalente tem que ter duas doses de vacina do Covid. Se não tiver as duas doses, tem que iniciar o esquema para tomar a bivalente. Então, você que já tomou a primeira dose, a segunda dose e nessa fase tem 70 anos, é apto para tomar a vacina bivalente. Pode procurar o seu PSF mais próximo da sua casa, a partir de amanhã, com o cartão de vacina que já vai ser administrado.